Você gostaria de jogar com até 10 energias por rodada? Então é sobre isso que nós iremos falar nesse vídeo. Começar com 5, depois 7, depois 9 e por fim finalizar com 10 de energia. Você tem o suficiente aí pra torrar 10 de energia toda rodada? Então eu vou passar essa estratégia pra vocês, utilizando essa criança aqui que está toda semana no banner, né? E hoje eu vou trazer alguma inspiração para sua conta pra utilizar esse classe B, que sim, ele é muito interessante, inclusive tem várias formações que eu substituo a Atena por ele. Agora eu vou compartilhar com vocês essa estratégia. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Nenksan, que é a Awakened, porque a estrela de hoje, hoje vai ser a criança, Kiki. Atualmente estamos com bastante personagens no meta que gastam bastante de energia ou necessitam de bastante de energia, facilitando com que o Kiki seja uma boa opção para determinadas formações, tá certo? E ele também, aquela vibe do Kiki atacar na frente, esquece. O Kiki é ideal que ele jogue segundo, terceiro. A galera tem que consumir pelo menos toda dor de energia antes que o Kiki jogue. Isso mesmo, se a galera consumir pelo menos dor de energia até que o Kiki jogue, você terá sempre a geração de energia do Kiki. Primeiro eu vou mostrar as formações. Antigamente eu usava o Kiki aqui, tá certo? No lugar da Atena. E eu colocava o Afrodite. Inclusive já tem vídeo no canal do Afromilo. Para vocês conferirem essa formação, link nos cards, para vocês verem como o Kiki fica bem interessante na formação. Essa aqui é a formação que eu utilizo. Então olha só, o Hipnos gasta 2 de energia, gasta 1 de energia. Gastei toda a minha energia, já que ele está de fada do pântano. Gerei 2 para 1. E aqui gera a roca para o Afrodite. Na rodada 2 eu já consigo ter bastante energia e toda a energia que o Kiki gera vai sobrar para o Afrodite. Na rodada 4 o Hipnos ele vai ativar lá o seu pesadelo, vai gastar mais 2 de energia, mais 1 da Juni, ficarei com 5. O Kiki vai gerar mais 2, ficarei com 7. Totalizando 10 de energia para gasto, né? Na rodada 5, sobrando tudo para o nosso Afrodite aqui novamente, né? Lembrando que meu Milo é de rock, então qualquer energia que sobre o Afrodite vai aproveitar. O que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é que para quem utiliza Kano de Gêmeos principalmente. Kano de Gêmeos sempre consome 3 de energia, ele deixa bastante aí várias formações debilitadas no custo de energia, principalmente na rodada 2, rodada 3, fazendo com que você utilize personagens que gastem pouca energia. Mas graças à estratégia do Kiki, olha só, ele gasta as 3 que ele gera, 1 aqui, 1 aqui, vai sobrar 1 de energia, eu vou gerar mais 2, vai ter 3, 1 de energia aqui, dá para usar o Milo ou algum outro personagem que eu gaste 2 de energia. Poderia ser, por exemplo, o Hax, poderia ser, por exemplo, um Afrodite, um Shurinha, um Ikidivino. E mesmo na rodada 2 desse time, que eu terei aí 5 de energia, eu vou gastar 3 aqui, 1, 1. O Shun não jogaria nesse time, mas aí nós temos o Kiki novamente para gerar energia novamente. Sobraria ainda 1 de energia ou 2, né? Dependendo aí se você esquiva aí o segundo turno do Shun, por exemplo, você gostaria de usar 2 de energia com o Shur. Então, olha só como o Kiki é bastante interessante nessa formação. Citar alguns exemplos para vocês que ficariam na frente do Kiki, né? Para você consumir até essas 3 de energia até a rodada dele, para que ele sempre gera aqueles 2 de energia, para que nunca ultrapasse os 8 do teto, né? Seriam personagens que têm bastante velocidade. Chaka, Mu, Yoga, Ayakus, Juni, enfim, existe uma variedade de personagens muito top. Outra estratégia do Kiki, caso você não esteja utilizando um time tão rápido, não coloca Speed no Kiki. Como eu estou utilizando o Cone de Gêmeos, a galera é tudo mais rápido que o Kiki, beleza, estou usando o Lua Nova no meu. Mas se você quiser fazer uma build de personagem mais lento, você pode colocar algum outro Cosmo, né? Para que ele fique mais lento, como um fruto da X-Cord, que é muito bom. O Chris, né? Que vai ser bom aí quando eu despertar ele também. E o Seio Divino também, que é outra opção bem interessante com o Kiki. Tá vendo como ele é bem Game Changer? Então vamos para um PVP agora, né? Para apresentar aí essa estratégia em ação. E lembrando que o vídeo do Afromilo eu vou deixar nos cards, que está lá no NCL, para vocês conferirem mais uma gameplay daquele outro time que eu apresentei aqui para vocês. Aproveita esse momento também para deixar o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, beleza? E aí, você utilizava essa estratégia do Kiki ou não? Compartilha aí comigo e se tem alguma outra estratégia também, compartilha aí com a gente nos comentários. Reforça também que tem aquela cumbinho, né? Do Kiki com mais Luna, né? Para ele gerar 4 de energia na mesma rodada. Mas atualmente está um pouquinho defasado a Luna no PVP. A gente não está vendo muito esse combo, né? Principalmente porque a gente tem Athena, então é melhor usar, às vezes, Athena mais Kiki, por exemplo, para gerar tanta energia assim. Por enquanto, eu estou utilizando bastante o Milo Divino, né? Para eu entender um pouquinho mais das mecânicas dele, para falar mais dele sobre os vídeos futuros aqui do canal. E porque ele é personagem novo também, né? Mas... Aqui dá para substituir o Milo Divino por Afrodite de boas ou aquelas outras que eu citei, né? A galera que gasta 1, 2 de energia aí também. São ótimas opções. Vamos ver aqui os status da galera, né? Está legal, 4, 5, 4, né? Quanto de ataque bônus. Está com 10.700, né? Bem pertinho do meu, de 8.700. Só 2.000 diferenças, né, gente? Não sei se eu vou vencer, mas... Pelo menos, está aí, ó. 10.000 de ataque físico. Quanto meu, não tem nem 8.000. Deixa eu ver, meu... Cara, a juni dele está mais rápida do que o meu Yogi, hein? 300 de speed bônus. Meu Yogi tem 280 por causa do Seiya, né? Eu não tenho o Seiya de duplo speed. Quer dizer, eu tenho quase nenhuma duplo speed, né? Tudo mono speed, enfim. Vai dar uma flopadinha aí no quesito dano, né? Na minha formação. Mas é bom que a luta prolongue, né? Independente se eu ganhar ou vencer. O importante é que vocês dêem uma conferida aí de como está o desempenho do Kiki aqui, né? E pega essa estratégia aí também. Lembrando também que se você não tiver nenhum atacante que combina com violência diária, mas é legal você colocar violência diária do Kiki, né? Ele vai pegar aquela estratégia de ter 10 de energia? Não vai pegar, óbvio, né? Mas vida segue. E eu vou tentar aqui também mitar com o Milo Divino, né? O jeito vai ser tentar mitar aqui com o Milo Divino. Quem que eu vou neutralizar aqui? Acho que vai ser o Odisseus. Beleza, dei todos os meus ataques mesmo. Ó, deu todos os ataques mesmo, hein? Dei 6 ataques porque, na verdade, o Milo dá 5 ataques, né? Mas tive o bônus de um ataque adicional do Shun, né? Ó, beleza. Ele foi no meu Yoga. Agora eu não sei. O problema aqui vai ser a cura, né? Ficou um pouquinho complicado aqui. Porque eu não tenho tanta cura aqui no meu time, né? Ah, beleza. Vão lá na June. Acho que eu vou ter que deixar o Shiryu ativar. Não, o Shiryu não ativa nessa rodada, né? Então a gente vai aqui no Odisseus pra ele não tomar tanto dano. Aqui, ó. Não sobrou energia pra ele. Aí, ó. Eu zerei minha energia, tá vendo? Jerei mais 2 de energia. Porque o cano rebenta as energias, principalmente da rodada 2. O ideal é que você faça formações onde você consuma toda a energia que o Kiki gerar, né? Senão não tem sentido você colocar o Kiki. E lógico, o meu tá 5 estrelas. Mas seria muito interessante colocar mais... Ele 6 estrelas, devido que... Vai ficar melhor, né? Principalmente o que eu tô usando aqui com a June. Ai, olha só. Você tá usando o Milo com... Com... A June, né? Que é por estratégias. Tá da hora. Beleza, agora é ver se eu vou conseguir... Eliminar todo mundo. O Shiryu vai ativar o escudo dele agora, né? Isso aí já é um complicador. Podia congelar, né? O problema aqui vai ser o Shiryu. Acho que o Shiryu vai eliminar o meu time, né? Por causa do... Do Milo aqui. Vamos dar mais um ataque que eu já tô na violência de aros. Aí foi, né? Aí foi. E vida segue, porque é assim. Afrodite imita também, né, gente? Não é só o Milo. Mas fica aí a gameplay mostrando aí um pouquinho da estratégia do Kiki. O cara jogou muito bem ali em proteger o Odysseus na rodada 3, né? E fez com que eu não eliminasse ele e ele curasse. Enfim, não vou ficar dando desculpa agora também, não, né? Mas é isso. Comenta aí o que você achou aí dessa estratégia do Kiki. Se eu incentivei vocês a montarem algumas formações pra usarem o Kiki aí. E claro, para mais vídeos, vocês estão ligados. Tenho os indicados nos cards. Igual o vídeo do Afromilo. Que eu já citei aqui pra vocês. Tem esses aí na tela. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau.